E aí galera, tudo certo? Pessoal, vocês lembram dos tais NFTs? Os tais tokens não fungíveis? Aquela coisa, aquela febre absurda que aconteceu há um tempo atrás, há uns anos atrás? Então, os NFTs simplesmente não valem mais nada. A esmagadora maioria vale zero reais. Vocês já pararam pra pensar que ninguém mais fala sobre os tais NFTs? Vocês lembram, teve a febre do NFT, o negócio saindo na mídia, todo mundo tentando explicar o que eram os NFTs nos jornais, em todo quanto é lugar. Tinha gente falando que era a grande revolução da arte, de como os artistas poderiam registrar as suas obras na blockchain. Não, mano, que NFT vai revolucionar o conceito de propriedade? Tinha a tal coleção dos macacos entediados lá, os artistas, tudo famoso comprando, pagando milhões. O Neymar comprou, o Justin Bieber comprou, um monte de gente famosa comprou e acreditou nos NFTs, mano do céu, que eram os lances da blockchain, da rede Ethereum, né? Daí misturaram com os terrenos lá do metaverso, um monte de famoso falando desse negócio. Vocês lembram a patifaria que foi o negócio da NFT? E era engraçado porque eu olhava toda essa cena do NFT, mano, e o tanto de coisa que acionava o meu alarme, assim, de tipo, Mano, vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo que, sei lá, o tanto de coisa estranha que tem nesse negócio dos NFTs? Eu pensava pra mim, né? Eu não falava pra ninguém e tal. Inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo sobre NFTs, mas eu nunca publiquei ele porque, enfim, é um assunto meio... Eu achei que a galera não ia gostar tanto do vídeo, né? Era um vídeo bem editado, inclusive, mas eu nunca soltei ele. Talvez um dia eu solte aqui no segundo canal, né? E teve até aquele lance de não compraram o tweet do Jack Dorsey, né? O primeiro tweet de todos, a foto da mina lá, da casa pegando fogo, né? Parece que tudo isso foi um delírio coletivo, né, galera? Aí nós estamos em 2023, o que aconteceu? Ninguém lembra mais de NFT. Apagou da memória de todo mundo, ninguém. Parece que o bagulho simplesmente foi esquecido pelo tempo. Mas o ponto desse vídeo é o seguinte, galera. Saiu uma notícia em vários portais essa semana falando sobre NFT. O que aconteceu com os NFT? Teve uma pesquisa lá que fizeram falando que 95% dos NFTs não valem nada, tipo, valem zero dólares. Ninguém se interessa mais por NFT. O OpenSea lá, que era o maior site que comercializava NFTs mesmo, parece que tá indo de mal a pior. Eles tiraram os royalties dos artistas lá, alguma coisa nesse sentido. Todo mundo ficou bravo pra carai. Parece que não tá indo bem, não. Olha aí, ó. Triste fim dos NFT, né? A grande verdade, né, galera? Eu, honestamente, acho que até pode existir alguma coisa, alguma utilidade para os NFTs e tal. Tem um pé atrás e tal, mas eu não vou dizer pra vocês que não pode ser algo útil, né? Eu não tenho nem como opinar sobre isso. Mas esse lance das artes NFT, das imagens NFT que estavam correndo pela internet, isso aí tinha um monte de problema, né? Um monte de erro, um monte de coisa que não fazia sentido, né? E que era, de certa forma, até óbvio, né? Por exemplo, as pessoas diziam que você poderia pegar a tua arte, você que é artista, e registrar na blockchain pra registrar que é seu. Só que, mano, quando você para pra pensar, existem dezenas de blockchain, tá ligado? O que é uma falha básica. Você poderia, por exemplo, registrar a Monalisa nas blockchain. Um monte de gente fez isso. Registrou a Monalisa em tudo quanto é lugar. Aí a pessoa, não, mas tem que ver quem que é o primeiro. Então, só que o lance de direito autoral na vida real acontece porque existem leis pra isso, né? E eu nunca consegui compreender sobre como a blockchain iria garantir que você é dono de uma imagem que é facilmente copiável. As pessoas teriam que naturalmente respeitar a blockchain. Quem que ia respeitar a blockchain? Tipo, você fala assim, essa imagem é minha porque tá na blockchain. Fala, e aí? Eu posso fazer uma cópia. Eu não conseguia ver a lógica por trás das NFT, mas enfim. Isso porque a blockchain, ela nem guardava a imagem. Saiu umas notícias depois que ela só guardava o link da imagem, né? Que, na verdade, a imagem tava em um servidor comum. Se o servidor parasse de funcionar, já era. Você não era mais dono de nada. Era um link quebrado que não levava pra lugar nenhum, né? Ou seja, era um negócio meio... Nesse sentido, pelo menos, não tinha muita utilidade, né? As do OpenSea, pelo que eu fiquei sabendo, elas estavam em um servidor descentralizado, que eu esqueci o nome, né? E tal. Pra você ver como tudo é complicado nesse lance de NFT. Nada tinha sentido. Tudo era sem sentido, né? E esses NFT, né? O que, pra mim, eu acho bastante engraçado é que a galera não entende muito o conceito de valor das coisas. Por exemplo, né? Vamos pegar o lance do colecionismo, né? Colecionar jogos e tal. Jogos antigos. Por que que os jogos, às vezes, ficam caros, né? Jogos antigos de videogame e tal? É porque ele tem muito valor sentimental e histórico pra muitas pessoas. Então, as pessoas estão dispostas a pagar caro por jogos antigos, né? Por jogos antigos. Muita gente tá disposta a comprar. É porque ele tem um valor pra um monte de pessoas e é um valor histórico e sentimental. E realmente existe um valor verdadeiro. O valor dos NFTs, eles eram falso, porque ele era baseado somente em popularidade e status. Que é um valor que não... Que não tem valor, mano. Você ser dono de uma imagem não tem utilidade nenhuma. A não ser que você seja um artista e registra essa imagem, né? E aí, sim. Mas me parece, eu posso estar falando besteira, que existem formas muito melhores de você registrar sua imagem do que numa blockchain. Eu realmente não conseguia ver como que uma blockchain ia garantir que você é dono de alguma coisa. Só garantia que você era dono de um link, de um token, dentro de uma blockchain. E é isso. E aí, agravava mais ainda, porque não era uma imagem original. A maioria das coleções de imagens dos NFT, elas eram geradas de forma automática, por um algoritmo. Por isso que tinha, sei lá, mil macacos entediados, tá ligado? Não era um bagulho único. Eu não sei, mano. O NFT, galera, pra mim, ele parecia muito mais um lance de aposta, tá ligado? Eu, sinceramente, nunca consegui nem compreender o propósito do NFT. Quer dizer, não sei se é eu que não tinha entendido, ou eu tinha entendido e realmente não tinha propósito nenhum por trás. Era simplesmente um bagulho de você ficar comprando imagem aleatória na internet, gastando dinheiro à toa. Porque qual que é o sentido daquele monte de famoso ficar gastando um dinheirão em umas imagens aleatórias da internet? Pra mim era só status, mano. É só isso que eu consegui enxergar. Sempre que surge alguma coisa nova, assim, que todo mundo fala, que vai trazer uma revolução, a gente tem que ficar muito com o pé atrás. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o mundo é cheio de coisas que revolucionam pra caramba e coisas que não revolucionam. Então, a gente tem que ficar de olho aí. Porque quando surge alguma coisa nova que todo mundo tá falando, demora um tempo até as pessoas entenderem se aquilo é uma coisa boa, verdadeira, ou se é algo que é passageiro, que ninguém vai lembrar mais. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like. E, galera, eu acho que o nome do quadro vai ser Giro Gigatônico mesmo. Acho que é melhor Giro Gigatônico. O que vocês acham? Sucesso, abraço e até mais. Sucesso, abraço e até mais.